Ó meu menino Jesus, na noite desse Natal, são as estrelas que brilham no céu, do seu amor um sinal. Em toda casa alegria, seja pra todos igual, brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu, a estrela do Salvador. Te peço, menino Jesus, põe na mesa de alguém, o que esse alguém sempre quis e não tem, felicidade também. Ó meu menino Jesus, na noite desse Natal, são as estrelas que brilham no céu, do seu amor um sinal. Que em toda casa alegria, seja pra todos igual, brisa de flor perfumando o jardim, chuva de amor no quintal. E nessa noite feliz, noite de paz e de amor, todos veremos no céu, a estrela do Salvador. Te peço, menino Jesus, põe na mesa de alguém, o que esse alguém sempre quis e não tem, felicidade também. Põe na mesa desse alguém, o que esse alguém sempre quis e não tem, felicidade também. Põe na mesa de alguém, felicidade também.